Para a torcida do esporte, tristeza. O adeus do time à primeira divisão. Tenho 25 anos, nunca vi o esporte numa situação dessa, não. Para os baianos, alegria e esperança. Parece até que o jogo é na fonte nova. O Bahia se sente em casa, tem as melhores chances. Robson é um dos mais perigosos. Na cobrança de falta de Jean Elias, o atacante toca de cabeça. O gol não vale. Impedimento. Mas aos 31 minutos, o Bahia chega. A defesa do esporte sente a pressão. A bola sobra para Nonato bater no cantinho. Bahia 1 a 0. No segundo tempo, a mesma história. O Bahia perde muitas chances de aumentar. O esporte acorda quando Lico acerta a trave. Mas é tarde. Bahia 1 a 0. A torcida do Bahia faz a festa na Ilha do Retiro. O time classificado em oitavo lugar, agora pega o primeiro colocado, o São Caetano. São Caetano é o favorito, foi o primeiro. Mais uma fase de dificuldade, onde temos que ter dignidade, caráter e saber superar os obstáculos.